Poderes administrativos. Os poderes administrativos são aquelas prerrogativas que os agentes públicos têm para desempenhar as funções administrativas. São os seguintes poderes. Poder de polícia, poder disciplinar e poder hierárquico, poder vinculado e discricionário e o poder normativo. Os poderes administrativos são chamados de instrumentais. São instrumentos colocados na mão dos agentes públicos para desempenhar as funções administrativas. Já o poder político é chamado de estrutural, porque ele está ligado à estrutura do Estado. E aí seria o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, poder administrativo e instrumental. Poder político estrutural, que é legislativo, executivo e judiciário. Vamos trabalhar primeiro o poder de polícia. Segundo o professor Eli Lopes Meirelles, poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Então, toda vez que a administração limitar o exercício dos direitos individuais para a proteção do interesse da coletividade, nós teremos manifestação do poder de polícia. Já o professor Bandeira de Melo enuncia que o poder de polícia restringe o exercício do direito individual para a proteção da coletividade. Devemos ficar atentos que o poder de polícia não limita o direito individual, limita o exercício do direito individual. Então, eu tenho liberdade de escutar música alta o volume que eu quiser, mas a administração vai colocar limitações em função do local que eu estiver escutando música alta. Daí que a minha liberdade de ouvir música alta vai ser reduzida face ao contexto da coletividade. O Bandeira de Melo faz uma diferença entre servidão administrativa e o poder de polícia. A servidão administrativa gera para o particular o dever de suportar uma intervenção do Estado. Então, eu tenho uma propriedade privada, a prefeitura pega um pedaço do meu lote e usa como via de passagem pública. Eu tenho a obrigação de suportar a atuação do Estado na minha propriedade privada. Já o poder de polícia vai gerar para o particular um dever de não fazer alguma coisa. Eu não posso vender produto estragado. Eu não posso funcionar sem alvará da prefeitura. Eu não posso funcionar sem licenciamento ambiental. Então, enquanto a servidão gera ao particular uma obrigação de suportar uma intervenção do Estado, o poder de polícia gera ao particular uma obrigação de não fazer alguma coisa em prol da coletividade. Quais são os atributos ou apanajos do poder de polícia? Apanajos, apareceu uma vez uma questão da UNB. É a mesma coisa que atributos. Discricionariedade. O poder de polícia é, em regra, discricionário. Mas pode se manifestar, ora por atos vinculados, ora por ato discricionário. O poder de polícia, ele é, em regra, discricionário. Na hora de mensurar o que é alto, o que é baixo, qual volume vai ser tolerado, qual volume não vai ser tolerado, quais as sanções serão impostas, quando eu penso nesse caráter normativo, ele é discricionário. Mas, na hora de executar o ato de polícia, se tivesse um volume X, seria advertência ou multa. Então, o ato também seria discricionário. Como estava fixado em Y, o barulho, seria multa de R$ 500,00. Aí o ato seria vinculado. Então, a execução, ora pode ser por ato vinculado, ora pode ser por ato discricionário. Autoexecutoriedade. Quando a administração vai executar o ato de polícia, ela pode executar o ato por meios diretos, independentemente de ordem judicial. Então, se fosse o caso, poderia apreender o videoquê na marra, sem precisar de ordem judicial. Um fiscal da vigilância sanitária pode chegar lá no supermercado e apreender os produtos estragados na marra, sem precisar de ordem judicial. Essa é a regra. Mas existem exceções. A exceção tradicional é a multa. Autuar uma empresa, uma pessoa, a administração pode. Mas receber o valor na marra, não. Para receber, ela vai ter que entrar na justiça. Então, a multa vai ser exigível, mas ela não é autoexecutória.